Hoje o tema vai ser música, e pra falar um pouco mais sobre esse tema, chamo meu amigo Alexandre Andrés. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. E você? Você acha? Sério, que berço a Deus. Então, como é que a música entrou na sua vida? Matheus, eu dei sorte, cara, porque a música na verdade já estava antes de eu chegar. Quando eu cheguei, meu pai e minha mãe já estavam cultivando essa arte, e me introduziram naturalmente, eu comecei a me interessar pelo violão, pela flauta, pelo canto, e comecei a estudar desde muito pequeno, mas brincando com aquilo. E quando eu percebi que a coisa era séria, que eu levava jeito, eu comecei a estudar. E aí, desde os seis anos que eu estudo violão, com o professor, comecei a dar aula muito cedo, e a flauta também com o meu pai, e quando jovem eu me passou pra estudar com um aluno mesmo, né? Depois eu fiz faculdade, estudei flauta na faculdade, e comecei a me interessar pela composição também muito novo, com 15 anos. E comecei a me interessar pela composição, pela gravação, hoje eu tenho vários discos gravados, assim, uns sete discos. E estamos aí fazendo shows. Alexandre, seus pais são músicos, isso te influenciou de uma certa forma? Influenciou muito. Minha mãe era pianista, de música digital, e ela deu aula muitos anos na UFMG, na Universidade de Música, em Belo Horizonte. E meu pai também deu aulas de flauta nessa mesma universidade, na UFMG, na Escola de Música da UFMG. E ele também fez parte do Grupo Arquitique, que é um dos grupos mais importantes de música instrumental no Brasil e no mundo. É um grupo que fabricava os seus próprios instrumentos. E além disso, ele também tinha um grupo, junto com a minha mãe, de flauta e piano. E tocava muito. Então eu acompanhei tudo isso. As apresentações dos meus pais. Eles tocavam muito em Tiradentes, no Ouro Preto, em cidades históricas. E o Grupo Arquitique também que fazia muitos shows. E eu estava sempre escutando, estava sempre participando, acompanhando eles. E recebendo muitas das influências. Então isso tudo moldou muito quem eu sou hoje como músico. Eu falo que a minha maior escola, não pelas escolas que eu estudei, elas foram importantes sim, mas a minha maior escola musical foi com certeza o Dudu, de flauta e piano dos meus pais, e o Grupo Arquitique, que foi um trabalho muito enriquecedor e que foi uma escola para mim, e eu sei que já me disseram, é uma escola para muitos, muitos músicos, principalmente perpucionistas de Belo Horizonte e do Brasil. Alexandre, de onde que você tira as ideias para você compor suas músicas? E outra pergunta, você pode falar um pouco sobre o seu trabalho, desses discos? Legal. Eu tenho uma forma de compor muito ligada à experimentação, então eu gosto de ir para um lugar tranquilo. Normalmente eu vou para a Fazenda, onde a gente tem um estúdio que fica entre virgemidas, pertinho de Tiradentes. A gente está mais ou menos de uma hora e meia de distância. E desde muito novo eu ia para lá, ficava vários meses, pegava o violão e ficava experimentando. Eu já sabia, eu tocava várias músicas, um repertório de minha bebê, Chico Buarque, Tujolini, Milton Nascimento e vários outros. Então eu desenvolvi uma bagagem de violão e de voz, e aí através dessa bagagem, que é como se eu tivesse aprendido mesmo as ferramentas que se usam para compor, e aí eu comecei a usar isso para mim, para experimentar, e as músicas estão aparecendo. Então, a minha maneira de compor é muito ligada à experimentação com a voz e com o violão. E foi daí que surgiram os meus discos. Agora, em 2023, a gente está lançando, relançando o Macaxeira Hills, que é um álbum que eu lancei dez anos atrás, em CD, e a gente está relacionado agora em um vinil, que é aquela música mais antiga, em CDzão, azul, porque esse trabalho tem, eu tenho uma parceria com o poema, que chama Bernardo Maranhão, e ele fala muito da cor azul, a cor azul ela faz parte, permeia as poesias e as músicas desse álbum. Então, por isso a gente fez um vinil azul, super bonito. Mas é um disco que a gente está o tempo inteiro lembrando dos Beatles, das músicas dos Beatles, do Paul McCartney, do Menor, e da música nordestina também, de Luiz Monsagra, de Humberto Teixeira. E também tem bastante influência do Clube da Esquina, do conhecimento dos robótios. É uma mistureba dessas vertentes maravilhosas da música brasileira. O que você veio fazer aqui em Tirarelles? Eu vim tocar no Festival Artes Vertentes, que é um festival maravilhoso, que acontece aqui há muito, também tem uma década, um festival que tem mais de uma década já, assim como o Macaxeira Filhos. E o Luiz Gustavo e a Masha estiveram no show de lançamento do Unil, do Macaxeira Filhos, lá em Belo Horizonte, aconteceu no dia 25 de outubro de 2023. Vocês estiveram lá e adoraram, e quiseram trazer para esse sol também desse ano de 2023. Bom dia pra dizer A noite eu não sou Onde eu quero ver A noite Onde eu quero ser A noite A gente fez o Macaxeira Filhos no palco Canudos, do Museu Dato Toledo. E eu tive a alegria de contar com a minha banda e com os músicos do festival, né? O Partido de Cordas, o Luca Raeli, que participou, foi muito especial. Agora é a melhor parte, né? Você pode tocar uma música aí, do seu dia, com certeza. Vamos tocar então um som azul. O Partido de Cordas, o Luca Raeli, que participou, foi muito especial. Por amor, empobreci o conteúdo, meu querer, como se diz, zero e cruz, tenho andado por aí, sentindo tudo, só lhe posso oferecer suas mãos. Vem o da fabricação do meio de cana, a feitura desse azul que eu inventei, depurando em meus ouvidos os mais imprecisos sons, sem nenhuma sementiria, nada além do som azul do som que eu me ouvi. A quem diga que é loucura e a quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. A quem diga que é loucura e a quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. A quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. A quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. A quem diga que é loucura e a quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. A quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. A quem diga que é loucura e a quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. A quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. A quem diga que é mentira, mas eu inventei um som azul pra você. Abra o sininho para não perder as notificações. Tchau. Pra você A mentira quer curar E a mentira quer tirar Mas em vida tem o seu Brasil Pra você